Olá, eu sou quem não sabe, hoje eu vou falar então, como tinha prometido no sexta-feira, hoje eu vou falar então, sobre como desbloquear as missões de veículos especiais, e também irei falar sobre o galopão de veículos, um dois em um. Como tinha dito o nome, o outro vira e duas. O galopão de veículos tem espaço para 40 carros, existem vários galopões de veículos, só se pode ter um, nesta personagem eu já tenho as missões todas desbloqueadas, queremos dar uma a uma, é claro que eu não vou fazer. Muito bem, aqui nós temos o galopão de ordem renovada, alterando as suas coisas. Como tinha dito, o galopão de veículos não é muito importante a sua localização, eu só recomendo que escolham galopões com sítios mais fáceis de esconder os vossos veículos, porque vai haver sempre NPCs para espalhar as vossas missões. Aproveitem agora que o galopão está com desconto e com as vendas estão com duplo de dinheiro e RP. Ele tem espaço para 44 carros, 40 carros, desculpem, 40. Eu vou mostrar como saber quantos carros já roubados. Neste momento eu já roubei 43. Índice de sucesso de roubo de veículos, 81%. Veículos exportados, 19%. E índice de sucesso de exportações, 95%. Aqui está toda a informação, até os lucros totais de exportações. Está aqui tudo detalhado. Então, não se preocupem quando se perderem quantos carros vocês já roubaram. Aqui diz. Agora, para desbloquear as missões de veículos especiais. Para desbloquear as missões de veículos especiais, precisam, mais ou menos, de roubar 40 carros. Basta só roubar, não é preciso vender para desbloquear as missões. Basta só roubar, mais ou menos, 40 carros. Digo 40 porque eu já não me lembro qual é o último. Qual era, quantos carros era preciso para desbloquear a última missão. Então, digo mais ou menos, 40 carros, que é o máximo legal para desbloquear todas. Agora, no que toca a roubar, algumas são fáceis, enquanto outras são difíceis. Dá para fazer sozinho? Dá. Terem que ter atenção porque alguns dos veículos estão em andamento. Alguns estão a ser perseguidos pela polícia, enquanto outros têm uma bomba. E têm que ter cuidado com esses. Para quem tem um cargo above, então o cargo above vai ser o vosso rodeado neste tipo de missões. Nas vendas, o cargo above também pode ser usado. Ou irem para um local seguro e destruírem todos os NPCs. Se montam em erro, são 3 ou 4 rondas. 3 ou 4 rondas de NPCs. Ao destruírem todas as rondas, podem entregar o vosso veículo tranquilamente. Agora, vamos para as missões de veículos especiais. Infelizmente, as missões de veículos especiais não dá para fazer sozinho. Tem que ser sempre com um amigo. E, infelizmente, as missões não estão com duplo ou triplo, RP ou XP. Agora, para que servem as missões de veículos especiais? São 8 de missões. 5, 3. Pronto. São estas missões. Cada missão concluída desbloqueiam o desconto ou o preço de fábrica deste respectivo veículo. Roubam este desconto de fábrica. Fazem este desconto de fábrica. E assim para adiante. Infelizmente, não dá para fazer sozinho. Depois podem chamar os vossos veículos quando tiveram. Eu vou mostrar os veículos que eles estão à venda aqui no Azo de Troque. Como podem ver. Podem desbloquear o preço de fábrica ao concluírem as missões. Que é ótimo. Que é um ótimo preço. Recomendo. Mas tem de fazer com um amigo. Agora já expliquei como funciona o computador. E as informações que estão nele. E como desbloquear os veículos especiais. Agora vamos para o galopão mostrar como é que é. As vendas. Eu não vou fazer uma venda para não tornar o vídeo muito longo. Então vamos passar para o galopão para mostrar como é que funciona. E também mostrar os veículos especiais. Também podem chamá-lo. Infelizmente não dá para chamá-lo aqui. Mas acho que dá para chamá-lo através do mecânico. Sim. Acho que dá para chamá-lo através do mecânico. Em caso também de dúvida podem chamá-lo através de Veículos. E... Veículos especiais. Vai estar nesta opção. Esses veículos vão estar nesta opção. Não. Então vamos para o galopão de veículos. Também quero avisar que alguns destes veículos são blindados. A maior parte deles são blindados. Alguns não têm armas. Outros são armados. E outros são anfíbios. Por exemplo, o... Blazer d'água e o technical d'água. Podem entrar... Podem se transformar em veículos aquáticos. E enquanto o ruim da 2000. Ele tem o paraquedas. Para quem gosta de fazer acrobacias e utilizar o Avenger. É uma ótima opção. Sendo que ele tem paraquedas infinitos. Todos eles... Os únicos que não são armados é o... O Baltic. O Rocket. O Westlander. E... O Ramper Buggy. E o Phantom. Technical Agua. O... Bot's Wheel. E o Blazer d'água. E o Ruina 2000. São os únicos... Amados. A maior parte deles são blindados. Estes... São divertidos para quem gosta de causar a destruição. Ou passar por... Na sessão privada. Quem gosta de passear e lançar os carros dos NPCs ao árvore. Recomendo estes dois. Mais este. Que é divertido. Enquanto outros podem ser usados em missões. Ou até mesmo para causar a destruição para quem gosta. E este então é o Halcon de Vivos. O seu interior. Todos os carros que vocês roubarem vão ficar aqui. Também não se preocupem. Também não se preocupem. Também o vosso assistente irá mencionar. Quando uma missão de veículo especial for desbloqueada. Também não se preocupem em questão disso. O vosso assistente irá avisar. Agora as vendas. E existem três classes de veículos. Então nós temos a classe alta, a média e a baixa. A classe alta, todos eles têm o mesmo valor. 80 mil. Todos eles têm 80 mil na classe alta. A classe média. A classe média. A classe média tem sempre um preço de 50 mil. Enquanto agora a classe baixa, todos eles têm o mesmo valor. Todos eles da classe baixa vão custar 30 mil. Em caso quiserem vender mais do que um, vão precisar de mais jogadoras. Em caso quiserem vender coleções, também vão precisar de mais de um jogador. Para vos ajudar na missão. Mas vendendo um, dá para vender sozinho. A classe média. Então classe alta. Custa 80 mil. Está com o túplo minhado IRP. A classe média 50 mil. E a classe baixa 30. Este é o volpão de veículos. E agora vamos continuar a garagem e os seus veículos. Veículos especiais. Os veículos especiais ficam cá em baixo. Na parte de baixo do galpão. Alguns podem ser modificados na Los Santos Customers. Não sei se algum deles dá para ser modificado no evento de carros GLS. Eu não sei. É uma questão de experimentarem. Este é o Blaze de água. O Ruina 2000. O Rebel de água. Boxville. Acho que este chama-se Wasterland. Ele não dá para ser modificado. Nem o Boxville. Nem o Phantom. Os outros podem ser modificados. Menos. Estes três. Este é o Phantom. Este é o Vault Crocker. E este é o Rampa Burying. Todos eles podem ser modificados na Los Santos Customers. Menos. Estes três. Agora é uma questão de experimentar se dá para modificá-lo dentro do evento de carros GLS. Eu vou tentar mostrar-vos se dá ou não. Vou utilizar o Rocket Voltic porque ele é rápido. É uma pena que ele não é armado. Vamos então para fazer a experiência. Se quiserem que eu faça uma modificação de algum deles. Escrevam nos meus comentários. O que eu faço? Escrevam no meu comentário qual deles querem que eu faça a sua tomenagem. E fale sobre ele. O Rocket Voltic é um super. Tem espaço para dois jogadores. Vamos lá então ver se dá para modificá-lo aqui dentro. Infelizmente não. Ele só pode ser modificado então no Los Santos Customers. As únicas modificações são as pinturas. A blindagem. E o motor. Também podem alterar as rodas. Quando quiserem que eu faça uma modificação de algum deles. Digam. Como tinha dito ele só pode ser modificado aqui. Como podem ver. Eu espero que tenham gostado. Eu tentei ao máximo resumir como funciona o galopão de veículos. E como desbloquear as missões de veículos especiais. E como funciona o esquema. E também mostrei como são os veículos especiais. Mais uma vez eu espero que tenham gostado. E até breve. E caso quiserem que eu faça a modificação de algum deles. Devo nos comentários. Até já. Tchau, tchau